Eu quero pedir a assistência espacial, continuando a curar as meninas, não te conectando, porque infelizmente, gente, na zona lucrada, está acontecendo muita coisa feita. Então, a nossa psicóloga também não está aqui hoje, porque, só que a gente vai ter alguns casos, é assim, as nossas crianças é emergencial, não vamos deixar ficar perdendo uma situação contrária, para estar aqui fazendo pouso com a foto. Então, eu queria pedir para vocês, é assim, porque lá na falta da luz, não sei, tudo é lá, e para a época da rua. Hoje a gente veio falar, tudo isso, sobre abuso, e esfora ação sexual, né? Nós fomos a equipe do Cress, do Dr. William, ou adiantando, porque eu sei que vocês têm muita coisa, tem gente que caminhava, tá? E eles só chegando aqui, nós fomos bem atentos, né? É, sim. Aqui é o Dr. William, vamos sair de parar com o Cress. Prazer. Cress é primórdia, porque agora tem ação, Teresinha Santana. Uma raiva sensacional, que tem essa fera. Perdei. Perdei. É que tinha uma variedade pra gente. Eu perdi meu sol, então, isso aí foi uma variedade. Aí nós temos a Erika Assa, que é uma pessoa que já está no conhecimento, a assistência social, que é a técnica que eu perdi. Mas ela está lá, se sabe, eu no momento que era de mãe, né? Depois, recentemente, nós temos a Erika Psicóloga. Criança com cogumência, uma alteração, a dinamada, o psicólogo, a assistência social. E agora nós temos, mas é também, temos os orientadores sociais, que é a município que está aqui, e a imédia que está lá fora, está na turma, né? Que acompanha as medidas sociais educativas. Nosso município que está passando a situação muito sério, depois da pandemia, vocês sabem disso, né? E o alto índice na zona rural, principalmente, de ação, de exploração, de dependência, não só com a assistência, mas com o auxiliado. E como vocês são o povo que está mais enviado, mais direto, praticamente vocês estão vindo de todas as casas de utilidade, é, não é? Então, assim, vocês são os órgãos do sistema de garantia de direito. E a gente veio dizer hoje, aqui para vocês, que nós estamos juntos. E viemos orientar, porque muitas vezes, bate aquele medo. Ah, eu vou me envolver, porque de repente, a pessoa vai me perseguir. Aí eu percebi, eu vi, eu olhei, mas, gente, a minha família, os meus filhos, né? Podem, de repente, eu tenho uma represária, né? Então, a gente veio hoje, para dar uma esplanada na época, o que a gente vai fazer aqui, coisas que vocês já sabem, não é só para apresentar mais uma coisa. E dizer para vocês, que sim, você pode denunciar, sim, você pode correr atrás daquilo, e acaba, sim, vai precisar aparecer. Tem vários leis, e graças a Deus, a gente também tem várias leis agora, que nos protege, nos protege a criança, que é o que o doutor Líder vai esplanar para a gente. Mas, primeiro, vou pedir para vocês levantarem, né? E assim, quem foi que deu a pena de esticar é hoje? Para todos, como é que é que é a base, não é? Dá para todos, como é que é a base? Às vezes, vamos fazer assim comigo, assim de trás. Ó, vocês vão dizer assim, ó, vem cá cá, vem, tem que fazer o cor, tira, vem, olha, o cor, tira, vai, o cor, tira, vai, o cor, tira, vai, o cor, tira, vai, o cor. E aí, o cor, tira, vai, 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 o cor O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?